É pique, é pique, é pique, é pique, é pique, é hora, 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 é hora Sopra! Sopra! Força! Sopra! Sopra! Força, Sarinha! Vai? Apaga! Força, Sarinha! Vai queimar a língua aí! Sopra! Vai queimar a vida, ela precisa ter a siga! Sopra! É, tá? Força na fila! Vai chutar ela! Sopra! Vai! Força! Êêêêêê!